Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão da Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje é a primeira sexta-feira do mês de fevereiro 2022. E vamos refletir o texto de Marcos, capítulo 6, versos de 14 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Anúncio da Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus Cujo nome se tinha tornado muito conhecido Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos Por isso, os poderes agem nesse homem Outros diziam, é Elias Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas Ouvindo isto, Herodes disse Ele é João Batista Eu mandei cortar a cabeça dele Mas ele ressuscitou Herodes tinha mandado prender João E colocá-lo acorrentado na prisão Fez isso por causa de Herodias, diz Mulher do seu irmão Felipe Com quem se tinha casado João dizia a Herodes Não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão Por isso, Herodes disse, o odiava E queria matá-lo Mas não podia Com efeito, Herodes tinha medo de João Pois sabia que ele era justo e santo E por isso o protegia Gostava de ouvir Gostava de ouvi-lo Embora ficasse embaraçado Quando o escutava Finalmente chegou o dia oportuno Era o aniversário de Herodes E ele fez um grande banquete Para os grandes da corte Os oficiais e os cidadãos Importantes da Galileia A filha de Herodes entrou e dançou Agradando a Herodes e seus convidados Então o rei disse à moça Pede-me o que quiseres E eu tu darei E lhe jurou dizendo Eu te darei qualquer coisa que me pedires Ainda que seja a metade do meu reino Ela saiu e perguntou à mãe O que eu vou pedir? A mãe respondeu A cabeça de João Batista Voltando depressa para junto do rei Pediu Quero que me dês agora num prato A cabeça de João Batista O rei ficou muito triste Mas não pôde recusar Ele tinha feito o juramento Diante dos convidados Imediatamente o rei mandou Que um soldado fosse buscar A cabeça de João O soldado saiu Degolou na prisão Trouxe a cabeça no prato E a deu à moça Ela a entregou à sua mãe Ao saber disso Os discípulos de João foram lá Levaram o cadáver Levaram o cadáver e o sepultaram Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãs e irmãos João Batista e Jesus São claramente diferentes Mas há vários pontos comuns Entre os dois Por isso provocam nas pessoas Sobretudo nos grandes reações parecidas Herodes não pôde aceitar Jesus Que é a palavra Porque fez silenciar a voz Que era João Batista Os dois levaram seu testemunho Fielmente a fé Não pode estacionar na curiosidade Ela exige atitudes de conversão O perverso rei Herodes Que mandou matar João Batista Ouviu falar de Jesus de Nazaré E ficou muito curioso Perguntava a todos Quem era Jesus Mas essa curiosidade Ainda não era uma atitude de fé Sabemos que ele nunca se tornou cristão Sabemos que ele continuou praticando atrocidades Não basta ir na igreja E ficar encantado com o sermão daquele sacerdote Não basta ficar curioso a respeito das verdades contidas Nas páginas da Bíblia Não basta fazer cursos É preciso ter uma atitude de mudança de vida Não basta crer com a mente É preciso acreditar com o coração Com os olhos Com os ouvidos Com as mãos e com os pés João é um mártir O qual deixou que sua vida Fosse diminuindo Para dar lugar ao Messias E morre ali no anonimato Como tantos mártires nossos A ponto que o Evangelho Nos diz unicamente Que os discípulos Foram buscar o seu cadáver Para o sepultar Cada um de nós pode pensar Este é um grande testemunho De um grande homem De um grande santo A vida só tem valor Se for doada no amor Na verdade Oferecida aos outros Na vida diária Na família Mas doando-a sempre E se alguém Tomar a vida para si Para a preservar Como rei na sua corrupção Ou a senhora com o ódio Ou a moça A jovem Com a própria vaidade A vida morre A vida acaba Por machucar Não serve Ao contrário João doou a sua vida Eu devo diminuir Para que ele seja Ouvido Visto Para que ele O Senhor Se manifeste A vida só tem valor Se for doada No amor Oremos Derramai Senhor Sobre o povo Suplicante A abundância Da vossa graça Para que seguindo Os vossos mandamentos Receba Estímulo E ajuda Na vida presente E fidelidade Sem fim Na pátria futura Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Que o Senhor Nos abençoe Nos livre De todo mal E nos conceda Um santo E abençoado Final de semana Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.